A visita teve como objetivo discutir a operação do estádio durante os dias de jogos O grupo é formado por técnicos internacionais de 15 áreas que atuam na Copa do Mundo Eles se reuniram com órgãos estaduais e municipais para tratar de questões ligadas às instalações, segurança e ações de emergência no estádio e na cidade A gente já observa isso, a unidade de passagem, os corrimões, tendo a ideia, evidentemente, que não estão locados Mas a ideia de que no futuro estejam e garanta a segurança daquele que vai utilizar o estádio O que se veio ver aqui foi exatamente os espaços, se serão adequados ou se estão adequados mesmo conforme o planejado Então é uma etapa de planejamento, é assim que eu encaro e é assim que a FIFA tem deixado claro Ao final do dia, as sete equipes que vão estar cada uma em uma frente, voltam a se reunir e então teremos um relatório Desse relatório, recomendações podem surgir e a expectativa nossa é que estando de acordo com o planejado anteriormente, não tenha nenhuma mudança substancial Nesta visita, a comissão não fez avaliação da obra da Arena Fonte Nova, que está 70% concluída Além de Salvador, a FIFA e o Col já visitaram o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo Depois, o grupo segue para Recife e Fortaleza Não é uma visita de prontidão de estádio, mas ver já a cobertura sendo colocada, o andamento do estádio como está andando Também são fatos muito interessantes que deixam a gente feliz e contente